Itajaí, Juliana, sempre tá chegando e vai contar pra gente que lá em Itajaí, o Estaleiro Brasil, Estaleiro Brasil Sul, começou a construção do primeiro navio de guerra da Marinha aqui do Brasil. Juliana, como é que é essa construção? Qual é a expectativa pra obra terminar, pra construção terminar? O que você sabe sobre isso? Então, Márcia, na semana passada começou a construção da primeira fragata classe Tamandaré. A primeira etapa foi o corte da chapa, que será usada pra fazer o casco. E depois essa superestrutura do navio de guerra, essa primeira fragata deve ser lançada até julho do ano que vem e entregue até dezembro de 2025. Terá 107 metros de comprimento e 16 metros de largura e capacidade para abrigar e levar 130 militares. O investimento é de 10 bilhões de reais do governo federal, contemplando a entrega também de outras três fragatas que devem ser entregues até o ano de 2029 para melhorar a frota da Marinha. E isso deve gerar cerca de 2 mil empregos diretos e outros 6 mil empregos indiretos. Hoje, em Itajaí, Márcia, a gente aproveita, né, falando desse assunto de navios da Marinha, hoje, por coincidência, a gente tem aqui em Itajaí um navio veleiro que está em exposição. É o navio cisne branco, é aberto pra visitação também das 2 horas da tarde até as 6 horas da tarde. Atrai muitos turistas, viu, aqui pra Itajaí quando esse navio chega. E o veleiro parte aqui de Itajaí no próximo dia 16 para o Rio Grande do Sul. Desde fevereiro, esse navio realiza viagens em comemoração ao bicentenário da independência do Brasil. Agora sim, me despeço de você com essa imagem que a gente tem ao fundo do veleiro cisne branco aqui em Itajaí. Muito lindo. De quem que é a imagem? Quem é que está com você? Ah, caiu o sinal. Hoje é o Leandro Lins. Ah, não, já voltou. Leandro Lins, tá aí, ó. Obrigada, obrigada pela imagem, obrigada pela informação.